Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark no canal, onde galera tá um pouco atrasado, eu sei, mas vou fazer um vídeo bem rápido aqui pra sair ainda hoje, galera. Estamos aqui com os novos dinos, tá? Primeiramente eu já vou tá respawnando os bichos aqui que eu preciso, tá? Deixa eu ver, eu vou tá respawnando primeiramente a abelha gigante, né? Que no caso é uma abelha pequena, ela tem o nome de abelha gigante, mas na grande realidade ela é uma abelha pequena, galera. Lembrando que essa diante, né? No caso gigante, o diante bi, é uma abelha, ela é uma abelha opelhara, tá? Daquelas abelhas comuns que são encontradas aí no seu dia a dia e também ela tem o mesmo sistema de trabalho em grupo. Sim, galera, ela é encontrada na parte dos penhascos, na parte das montanhas e também na parte do Redwood, onde você consegue encontrar ela, tá? Com bastante facilidade. Como assim, metralha? Voltou. Voltou. Voltou não. Volta. É basicamente isso, só que o servidor fica aberto, deixa eu ver. Depois eu venho aqui. Então, galera, se você conseguir domesticar uma abelha rainha dessa daqui, o que que acontece? Você vai ter um suprimento enorme de mel, porque sim, a abelha rainha, ela vai começar a produzir ovos com grande frequência e vai começar a trazer muitas operárias para ajudar na fabricação do mel, onde é um ótimo cultivo, né? Então, galera, essa daqui foi a abelha, tá? Agora nós vamos para o próximo dino. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Deixa eu ver aqui. Ó, o Daedon, galera. Daedon. Vamos lá. O Daedon, galera, ele é um onívoro, no caso, né? Ele é do sistema aí como se fosse um porco do mato, considerado um apelido bem carinhoso, porco do inferno. Isso mesmo. Então, ele é um bicho bem perigoso, tá? Anda em manadas, como também o mesmo sistema do nosso conhecido javali, né? O javali, ele sempre anda em bandos. Essas presas à frente dele aqui é um fácil sistema aí de rasgar sua presa e matar com bastante facilidade. Ele, galera, particularmente, para estar domesticando ele, o sistema de domesticação dele é um pouco meio complicado. Por quê, metralha? Como assim? Não tô entendendo. Porque ele sempre anda em bandos, ele sempre vai estar em bandos. Então, automaticamente, para domesticar ele, sempre quando você atacar um, você ataca o outro. Só que assim, ó, vocês estão vendo, ó, no Passive Handling. Isso daí eu não entendi ainda. Eu sei que vai ter muitos inteligentes aí que vão deixar na descrição aí do vídeo, na descrição não, nos comentários e falar Metralha, isso aí serve para isso, para aquilo, tá? Tem um que eu já fiz o sistema aqui de domesticação, vou estar mostrando para vocês agora, tá? Que no caso é esse daqui, ó. Esse aqui, ó, o Lipreorodon, galera. Ele é um bicho de médio porte, de mais ou menos entre 20 a 25 metros, tá? Ele é bem rápido? Não. Ele é lerdo. Ele não é muito rápido, ele não é muito bom para estar domesticando. Principalmente se você tiver interesse de estar pegando e atacar presas mais rápidas do que ele. Automaticamente a presa vai fugir e você não vai conseguir estar domesticando, matando, né, a presa. O que que ele faz? Ele fica nas fendas, né, nas partes escuras do mar para emboscar a sua presa e matar rapidamente. Lembrando que ele é um bicho que dá bastante dano no modo selvagem, tamado nem tanto assim, mas vale a pena lembrar que é um bicho novo aí do mar. Então vamos lá, galera. Agora nós vamos aqui, ó, no Kentrossaurus, galera. Um parente aí, no caso, com quem que ele parece, galera? Ele parece com quem? Fala aí pra nós. Ele parece o Stegossauro, galera, isso mesmo. Um parente próximo do Stegossauro também, herbívoro, ele é encontrado na parte aonde tem bastante relva, né, bastante relva, selva, no caso. Aonde você consegue encontrar bastante dele. Lembrando que domesticado ele é um meio ruim, né, galera? Porque dá uma olhada. Como que você vai sentar aí nesse lugar aí? Você vai... você vai estar ligado, né? Você vai lascar o seu furinco. Então não tem como. Você vai acabar não tendo como domesticar ele, assim, pra estar montando nele, pelo fato da dificuldade que vamos ter aqui. Mas ele também é um bicho mais forte. Lembrando, galera, que em bando ele consegue aniquilar qualquer carnívoro que se aproxime dele sendo selvagem, galera. Todo mundo sabe que selvagem o bicho sempre vai dar mais dano. Então, bicho, isso daqui é violento, galera. Então, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Leve travada novamente. Os PCs do Tio Metralha não estão aguentando. Mas os bichos foram esses aí. Gostaria de ter mostrado pra vocês. Então, mostrei. E a abelha fugiu, cara. Cadê a abelha? Onde está a minha abelha? A abelha sumiu, galera. A abelha sumiu. Olha o porquinho aqui, ó. Ó, temos dois porquinhos aqui, galera. Temos dois porquinhos. Mas estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho. Foi bem rápido o vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do Tio Metralha. Estamos juntos. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês aí, mano. Ih, já sabe, né? Apoie a série aí porque a gente está precisando, mano. Estamos precisando do apoio de vocês aí. Estamos juntos. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês.